Oiê Oi! Já entrou logo. Tava esperando você entrar Nara, boa noite. Pede pra participar Oi, pessoal. Boa noite Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui de desenho de joias Meu nome é Luciana, pra quem ainda não me conhece E hoje nós vamos fazer uma live com a Nara Na formação em Zain de Joias Oi! Live com as outras pessoas, pra gente ter mais gente assistindo E a live de hoje Eu pensei de a gente conversar um pouco Sobre Como você começou no desenho Como é que foi essa sua Trajetória Assim, né? No curso todo A gente foi passando de um módulo pro outro Foi aumentando a complexidade também dos desenhos Aí hoje você já tá fazendo as suas peças A partir dos desenhos Então Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Como é que você Como é que você começou assim? Como é que você começou a se interessar pelo desenho de joias? Como é que foi isso? Certo Pra começar Meu nome é Nara, né? Eu sou enfermeira de formação Mas eu sempre gostei de joias Só que antes eu não conseguia desenhar Eu tentava e saia uns rasgos esquisitos Mesmo eu tendo alguma facilidade pra desenho Mas eu não conseguia fazer de jeito nenhum Aí depois que eu me aposentei Eu comecei a procurar curso pra poder fazer Naquela época foi bem no início da pandemia Então não podia ser nada presencial Procurei os onlines Aí no Pinterest eu achei o seu livro O desenho técnico Ah, tá E também acho que no seu blog Você também dava curso online Eu falava É agora Aí eu tenho contato com você E a partir daí a gente começou a desenhar E assim Eu tinha até certa facilidade pra certos desenhos Mas, por exemplo Anel eu não conseguia desenhar de jeito nenhum Brinco já tinha desenhado alguns Antes de a gente começar a desenhar Até tinha conseguido mandar fazer uns Que saíram até Praticamente parecidos com o que eu queria Mas anel eu não conseguia E aí com o seu curso Facilitou muito Porque aquela dificuldade que eu tinha De expressar a perspectiva das peças Acabou Porque você dá um curso muito didático O material didático que você manda pra gente Toda aula Ajuda muito Eu achei muito fácil a sua maneira de ensinar E que me ajudou muito de lá pra cá E eu não queria apenas fazer o desenho Eu queria do desenho poder fabricar as peças E hoje eu tô conseguindo Agora eu tô fazendo um curso também de joalheria prática Artesanal E eu já tô conseguindo produzir minhas peças Algumas eu faço intuitivamente De acordo com a professora Amanda De acordo com o roteiro do curso Outras ela me pede as sugestões Eu faço desenho e a gente tá produzindo Eu já consegui produzir algumas peças bem legais Ah, que legal Aí você vai Já tá desenhando umas peças com pedra, né? Que eu vi Com os anéis também Até uma aqui É que eu acabei de fazer Tem mais ou menos uns dois meses Ah, que legal Um brinco com pérola Ah, ficou lindo Desenho Desenho dele pra até Deixa eu procurar aqui Nesse desenho aqui Eu coloquei algumas opções Ah, tá Aham Só que quando a gente desenha A gente não tem a ideia Como vai ser fazer aquilo na prática E como na joelheria tem algumas coisas Que na hora da realidade A gente vê que é meio diferente Então a gente tem que adaptar Eu tinha feito algumas opções Inclusive a que eu queria mesmo fazer Era essa aqui Era a minha ideia inicial Ah, tá O desenho que a gente conseguiu fazer Só que nesse desenho A pérola ficava bem em cima Aí não tinha espaço pra colocar o pino O anzol O anzol do brinco É Aí acabamos optando por esse aqui Que foi o desenho final que a gente ficou Só que essas bolinhas aqui Pra fazer na prática Mais pra quem é iniciante Seria difícil soldar elas aqui A gente mudou E colocou as bolinhas embaixo Misturando os dois desenhos Que é esse aqui também Ah, tá Entendi Aham Oi Voltou, voltou Aí ficou desse jeito aqui No final Entendi Aí você soldou as bolinhas embaixo, né? Isso Que pra mim que é iniciante Inclusive na solda Ficou mais fácil fazer assim Aham Eu achei que ficou mais bonito também Assim É No final Eu achei que a gente gostou desse modelo É Porque deu um acabamento assim, né? Fez uma pontinha assim Ficou Ficou mais legal, né? E esse daí você fez quando? Assim Foi Foi mais ou menos no meio do curso Foi Do nosso curso, né? Ou já foi mais pro final Eu tava com você Eu tava bem No final Do meio pro fim Do curso de desenho Eu já entrei Do curso de joalheria Aí esse aqui Se não me engano Eu tava fazendo a parte de De ocarela Quando eu consegui fazer Esse desenho Ah, tá Esse brinco Ah, entendi Mas assim Facilitou muito a minha vida Inclusive A parte técnica Que você dá pra gente De desenhar no milimetrado De fazer aqueles desenhos Que dá a informação Por as dimensões da peça E isso me ajudou assim Demais Na hora da prática Ah, que legal Que bom E quando você terminou assim O primeiro módulo, né? Que a gente vê Os brincos E os pendentes Você já conseguiu Mandar produzir alguma peça? Você chegou a mandar assim Logo no final do primeiro módulo? Ou você Você esperou um pouquinho Pra começar a produzir? Não, eu esperei um pouquinho No primeiro módulo Eu não fazia peças ainda Eu não tava lá No curso de joalheria Ah, tá Aí o primeiro Primeiro Acho que o primeiro Até o terceiro módulo Eu não tava fazendo A joalheria prática Não tava fazendo Aham A partir do terceiro Afinalzinho do terceiro Pro início do quarto Foi que eu já tava Começando a fazer peças Aí eu consegui Facilitou muito A minha vida Na prática da joalheria Entendi E você chegou a mandar Alguém fazer? Uma outra pessoa fazer? Um morível Eu queria Eu mesmo fazer Você mesmo fazer? Aham Isso Ótimo Tinha até um anel Na época da nossa sala Eu comentei com você Que eu ia remodelar ele Que era um anel de turmalina Com uma coroa de Água marinha Eu não mandei fazer Eu tinha até Intensão de mandar fazer na época Mas eu esperei Agora começar E eu vou tentar fazer ele Agora No próximo mês Vamos ver se dá certo Eu te mando Ah que legal Aí você vai Vai mudar O A forma dele Vou Porque ele é só Um solitário De turmalina E eu queria Colocar em volta Uma coroa De água marinha Aí tem que fazer Os bachinhos Tem que reestruturar Toda vez Entendi Aí vou ver se dá certo Aí eu te mando Mas assim A minha evolução Nos desenhos Foi incrível Desde que eu comecei Com você É Isso era Uma coisa Que eu ia falar Que eu ia falar também Assim Você Você Mudou Muito Né E E assim Uma intensidade Muito grande Também De trabalho Né Assim Isso é uma coisa É importante De falar também Né Porque Muita gente acha Não Ah Outro dia Até a gente Eu tava fazendo Uma live E também Teve uma Uma pessoa Que fez uma pergunta Sobre Sobre A gente ter o dom Né Ou nascer com o dom É Eu até comentei Aquela frase Do Aquela frase Que é do Picasso Que todo mundo Conhece Né Que ele Que ele disse Que era 95% Trabalho E 5% Inspiração Né Então assim É isso É isso mesmo Né Assim A gente vê O O seu trabalho A sua evolução Os desenhos No último módulo O desenho de aquarela Né E guache Né Super Bem trabalhados E Complexos Né Trabalhosos De fazer Né Mas assim É É muito exercício Né É às vezes Você fazer 10 Fazer 20 Fazer uma porção Né E E você Realmente Você me mandava muito Né Eu via muito O seu O seu trabalho Né Muitas Muitas ideias Muitos exercícios Né Assim É A gente passa Assim Passa assim Um dever de casa E E Você faz 10 vezes mais O dever de casa Né Assim Não tem como Aquilo Não 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 Uma 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 evolução Né Assim Né Satisfatória Né Porque quanto mais você trabalha Ainda mais materiais Assim Né Tão delicados Né Aquarela Aquele pincel Super fininho Que Quando você começa Não é fácil Né Ele Ele exige Uma precisão Danada Né O pincel É muito fininho Né Então Já Por mais que a gente já tiver Já tá muito bem com Com o lápis de cor Né Quando a gente passa Pra Aquarela e Guaxa Já é um outro Um outro mundo Né Assim Né Abre A gente abre Uma Uma outra Uma outra Janelinha Assim Agora Né Parte 2 Né Assim Agora vamos ver aqui Como é que é Então assim É Muita paciência Né Muita dedicação Muitos exercícios E Eu achei que assim Foi 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 muito Muito bacana mesmo Assim A sua A sua Né Eu até falava Falava pra você Nossa Não dá nem pra acreditar Que você teve Você tinha aquela profissão Porque de repente Né Parece que você Gostava mesmo Era do Era do design de joias Né Assim Em algum momento Algum momento Aquilo Aquilo te cutucou Ali Falou E aí Agora Dá licença Que é Minha vez Agora Né É Mas assim Eu sempre gostei De desenhar Só que Na minha cidade Onde eu moro Que eu moro Aqui em Goiânia Na época de faculdade Não tinha essa opção De design Ainda mais de design De joieira Pois é Pois é Pois é Aí agora Com a cidade Que eu tô Agora é a hora De eu escolher O que eu quero Vamos lá atrás E aí eu consegui Fazer o seu curso E graças a Deus É muito certo E assim Quando você me passava Os exercícios As tarefinhas Jesus amado Não vou dar cor Mas aí Como eu tô treino Exercício todo dia A gente foi conseguindo E foi evoluindo Né Primeiro a gente Começou a parte De aquarela Jesus amado Com a Eu fiz as pecinhas Tão pequenininhas Como é que eu faço Pra eu pintar isso Com tinta Com um pincel Que não tem Nem firmeza Mas foi A gente conseguiu Foi Isso mesmo É Você viu A live da Érica Vi A Érica A Érica É daí de Goiânia Também É É né Aí Pois é Isso é Essa parte do pincel Realmente é um detalhezinho Né Que Nossa Assusta Que não Não é fácil Não é fácil Até a gente acostumar É Mas assim O desenho feito Com aquarela Gente do céu É uma realidade Parece que você tá vendo A peça assim Na sua mão É Você consegue expressar A peça Do jeito que ela Tem que ser Até correta Fica muito perfeito Melhor do que o lápis de cor Fica muito bonito Né Fica bonito mesmo Fica bem realista Né Super realista mesmo E E E eu acho assim Que Vale a pena Né Você Você dá esse É como se você desse Um 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 upgrade Na sua Na sua Ilustração Né Você faz Tem uma outra Técnica Não que você não possa Misturar Você pode misturar Lápis de cor Com Caneta pincel Com Aquarela Tem muita gente Que faz a ilustração E mistura Várias técnicas Na mesma ilustração Hoje Eu comecei a fazer Essa barganha De misturar Nesse anel Aqui Que é o que eu vou fazer Para a minha filha Agora Eu coloquei Lápis E aquarela Ah Tá Ela vai formar Em direita Agora Afinal do ano Esse aqui Eu vou fazer Para ela Ah Ficou lindo Você fez Qual parte Com o lápis Colocou Um pouco do ar No metal Isso E depois Eu reforcei Com guache branca Para dar Esse brilho A pedra Eu fiz Toda na aquarela E as facetas Eu fiz Com caneta branca Ah Tá Ficou ótimo Eu acho Antigamente Eu não conseguia Fazer esse tipo De coisa Agora Eu consegui Desenhar um anel Desse jeito Ah Já é uma evolução Assim Ficou ótimo É um rubi Né É um rubi Ah Ficou ótimo Bom mesmo E você pensou Em fazer um brinco Também Não Só o anel Caiu de novo Caiu a Nara Oiê 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 A Nara caiu Vamos esperar um pouquinho Ih Caiu Agora voltou Oiê Oiê Tá me vendo Tô Caiu né Não sei por que Tá caindo toda hora Aqui pra mim Ah E uma coisa boa Do seu curso Que eu achei É porque a gente Começa bem Do basiquinho Primeiro Pintando metal Depois as pedras Pedras mais simples Depois Pedras setadas Vai evoluindo Mais fácil Até chegar Na aquarela Que é a parte Mais avançada Do curso Isso facilita Muito pra gente Porque se você Tinha feito Um outro curso Antes E que não tinha Esse detalhamento Jogava você Assim já Dentro da E caiu de novo Tá caindo né Oi Voltei Voltou Tá caindo né É Não sei o que está acontecendo É Engraçado Então Então Você estava falando Do De começar Por coisas Mais simples No curso Isso Isso é uma coisa Interessante Porque eu já vi Até assim De outras alunas Comentando assim Muitas vezes Alguns cursos Começam de coisas Muito difíceis Por exemplo Desenhar anel Que é muito difícil Porque tem As três vistas Tem a perspectiva Então assim Anel É muito mais difícil Você começar Pelo anel Então Então Muitas vezes Assim Eu acho que Que a metodologia Fica um pouco Um pouco complicada Para quem já sabe Alguma coisa De desenho É tranquilo Tá caindo muito Voltei de novo Oi E é É O celular Que está aquecendo Demais Ele está desligando Automaticamente Ih Ele está aquecendo É Hum Aí é chato Nossa É Então O que acontece É Começar pelo mais difícil Fica complicado Né Então assim Ainda mais Ainda mais Para quem está Quem está começando Bem do começo Né Que normalmente É Assim O meu curso Ele é feito Para isso Para quem está Iniciando No desenho Não só No desenho De joia Né Mas no desenho Mesmo Né Então Então a gente Começa com coisas É Bem básicas Né A parte de Pintura Com lápis de cor A ilustração As técnicas De desenho Tá caindo É o celular Tela que não está Bom gente Vou esperar um pouquinho Ela voltar Que o celular Está super aquecendo Então No curso A gente começa Com exercícios De desenho Mais simples Para a gente Começar a treinar O trabalho Com desenho O trabalho Com lápis de cor O trabalho Manual Tudo isso É um exercício Que a gente Vai começando A trabalhar Deixa ela entrar Oi Voltou Tentei mudar A configuração Mas não consegui Achar de É Tá calor aí Hoje? Não Tá tranquilo Não Né Porque às vezes Para super aquecer O telefone Fica Quando tá calor Caiu De novo Caiu De novo Caiu De novo Então Muitas vezes Também As pessoas Têm Um Certo preconceito Também Com relação Ao desenho Né Uma coisa Um pouco Um pouco É Distanciada Da Da realidade Né O desenho É um trabalho Manual Né Um exercício Manual Que a gente A gente faz Todo dia É Horas Várias Horas Por dia Quanto mais Você fizer Melhor Né É Você Você tem Um período Que você Aquece Aquece A sua mão Conforme Você vai Desenhando Né Então É Outro dia Até uma 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 aluna Me fez uma Pergunta Né Bem no início Do Do módulo É A gente tinha Tido poucas Aulas Né E ela me Perguntou Quando é Que eu vou Começar A desenhar Né E Aí eu disse Você já está Desenhando Né Você já está Desenhando Tudo isso Que você está Fazendo Né Todos esses Exercícios São exercícios De desenho Né Você já está Desenhando Então A gente fica Um pouco Com essa Visão É Um pouco Distante Né Do que Que é Real Do 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 Trabalho De De desenho Né De ilustração E de Criação Né Então A gente tem Que ter Muito esse Foco Né O foco No Exercício O foco Na prática Né Então assim O grande Professor É a prática Também Oi Oi E agora Melhorou Desculpa Mas continua Até aquecer Coloquei uma bolsa De gelo Aqui Para ver se vai Ajudar Nossa Não Se não ficar legal A gente Daqui a pouco A gente encerra Também Senão vai estragar O seu O seu telefone Aí Né Não sei Tira até a capinha Tirou Ai Às vezes pode ser A capa também Né Mas então Então a gente pode Não vamos demorar Muito não Porque ele está Muito quente Eu estava até falando Enquanto você não entrava Eu estava falando Sobre Sobre essas coisas Do Do início Do curso Do início Do desenho Né Assim Que às vezes Eu acho que as pessoas Ficam um pouco ansiosas Ou Querem logo Um resultado final Né Um resultado rápido Né E E fica um pouco Aquela visão assim Um pouco preconceituosa Assim É Um pouco distante Do Do que que é a realidade Mesmo do desenho Né Assim Que é Botar a mão na massa Né É desenhar muito É fazer muito exercício Né É O professor ali É a É a prática Né É o exercício mesmo Né Então Então Eu estava até comentando É Que Outro dia Até uma aluna Me perguntou Uma aluna Que está bem No primeiro módulo No início E ela me perguntou Assim Quando é que eu vou Começar a desenhar E E aí eu falei Você já está desenhando Né Isso que você está fazendo Você já está desenhando Né Então assim É Tudo aquilo É um conjunto de coisas Coisas que no final Que no final Vai juntar No seu No seu desenho No seu estilo No seu No seu traço Né Então assim São várias coisas Que vão andando juntas Né Assim Que no primeiro momento A gente não Não vê muito Né Assim Aquilo Ainda não aconteceu Tudo que tinha que acontecer Né Tem um tempo Para aquilo Para aquilo evoluir Né E acontecer E E E uma parte é paciência E outra parte é Bom na massa Né É Essa ansiedade Se passa mesmo no começo Que a gente fica assim Ai meu Deus Eu queria desenhar logo Mas aquela parte Você não faz direitinho Porque Como é que você vai pintar As peças Se você não sabe sombear Não sabe traçar Direitinho Então tem que ter Realmente essa parte E você se dedicar muito Para você conseguir Fazer as suas peças É Exatamente E tem uma hora Que também O negócio Flui Né Que fica Né Que parece que De repente É Ficou Fácil Né Assim Ficou Ficou Assim Ah automático Vamos dizer assim Entre acho Né Parece que fica Meio automático Né Que nem aquela coisa Da sombra Da luz Né No começo Você fica Ai onde é que é claro Onde é que é escuro Onde é que está sombra Né Depois você não pensa Né Quer dizer Você pensa Né Mas assim Você já sabe O caminho Que você tem que trilhar Você já sabe É Você já sabe Né Então isso é muito legal Né Assim É um É um salto Né Que você percebe Né É uma coisa De exercício Né De estar trabalhando Né Da sua mão Está Está existindo O desenho Né E E tem uma coisa Também assim De Alguém falou aqui Oi Camila Oi Camila Agora que eu te vi Tá ansiosa Mas ó Você também Você também Já está desenhando Já está desenhando E já está mandando Fazer uma peça Que eu sei Então Já está É Então assim Já está desenhando Mas é Mas é assim mesmo Assim A gente Vai 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 aos pouquinhos Né E fora que tem Uma coisa mesmo Assim De exercício Né De trabalho manual Né Assim De aquecimento Também Da sua mão Né Quando você está Desenhando Assim Né A primeira coisa Que você faz Hum Está mais ou menos Mas se você ficar lá Desenhando meia hora Uma hora Né A sua mão Parece que dá uma Né Dá uma Uma aquecida Né Dá um Fica com Mais firmeza Também Depois de um certo Tempo Né Principalmente O pincel E o lápis Né Então assim Você vai fazer Um negócio Super difícil Espera um pouquinho Vai fazendo Uma outra coisa Daqui a pouco Você pega Um negócio Mais difícil Porque Como aquele Colar de perna Que eu tinha que pintar Que demorou Três dias Nossa Foi mesmo Aquele demorou Muito Né Demorou E é E é uma coisa De paciência Mesmo Né Assim É Eu lembro Assim Na época Que eu Por exemplo Quando eu trabalhava Na Sauer Que a gente fazia Na Amsterdã Sauer Que é Varia Sauer Que a gente fazia uns colares Muito grandes Tinha colar Que Levava um mês Pra fazer Entendeu Então assim Vai levar um tempão Pra fazer Né Pra ter coisa Pra modificar Coisa que depois Até o O cliente Ou a pessoa Vai dizer Não Eu quero que você Mude isso aqui Então né Você vai levar Um mês Até aquele Negócio Ficar pronto Né Então assim Tem que ter paciência Tem que ter paciência Esse aqui foi o Daná Ah Três dias Nossa Fez três dias Nossa Muito linda Olha aí Que lindo Quero mais saber Desse negócio Mas eu tenho que entregar Então descansa Outra coisa Aham É Aí um dia Você pinta as pedras No outro dia Você pinta os brilhantes Nosso dia Vai devagarinho Vai aos poucos É isso mesmo Mas ele ficou lindo Atrás Que era Uma das opções Que eu fazia Da minha filha Mas ela não gostou Desse modelo Ah ela não gostou Esse aí É mais clássico Um pouco Né Ah Mas esse ficou lindo Também É E eu me surpreendi De tentar fazer Porque eu realmente Não sonhei Fazer um anel Desse de jeito nenhum Hoje Ficou assim Tranquilo Aham Nossa Ficou ótimo Aí Esse aí Também mudou A forma Mudou também O rubi Né Já é um outro Um outro formato Já é quadrado É Porque esse dela Que eu fiz O dela é de direita Aí assim O símbolo de direita É aquela balança Que não tem como colocar Com o anel Achei muito difícil Aí eu inspirei No símbolo Do zodíaco Que a Libra Ah tá Tem É uma balança Também no zodíaco E que vai Remeter ao direito Aí eu inspirei No símbolo do zodíaco Para criar esse anel Ah Entendi Entendi Ficou lindo Muito legal mesmo Com a pedra quadrada Outros modelos Mas ela gostou dessa aqui Então vai esse Ela gostou desse Ficou ótimo Vou até mostrar Alguns desenhos Que eu fiz no início Ah é Vamos ver É evolução Vamos ver Esse aqui foi o que eu fiz Para a coleção Que você pediu Ah Essa foi aquela A coleção Que a gente fez No módulo 1 É Drip and Honey Que era Brinco E colar Aham E o colar Isso aqui é Alguma das peças Aí depois Eu gostei Ah Isso ficou tão lindo Ficou lindo Aquela aula de desenhar o metal Ajudou muito a fazer Esses efeitos aqui Aham Ficou muito legal Aí depois Vem aquela aula Que você pediu Fazer colares E brincos Também conjuntos Esse aqui foi um deles Esse Aham É o que eu mais gostei De fazer Pérola e mananta Esse aqui É um exercício Que você deu Para a gente fazer Com colagem Ah Aquele de colagem Também ficou ótimo Aham Aí eu decidi Fazer um colar E ficou muito bonito Depois veio Pulseiras Ah Uhum Muito legal Eu lembro Lembra Uma coleção Parece que indiana Que você me mandou fazer Isso Tem muito detalhe Brilhantinho Pequenito É Jesus Mas no final É Mas ficou ótimo É Esse aqui Eu estava testando Aqueles lápis novos Que você tinha mandado É um pingente Ah tá Aham Fiz pirado nele Aí nas pulseiras Eu fiz Esse aqui Era pulseira e brinco Ah é Esse ficou Esse ficou lindo Eu lembro Eu até postei uma vez Esse conjunto No Instagram Ficou lindo Com turquesa Com turquesa Está começando a desenhar anel Aí eu consegui fazer Esse aqui Aham Achei Ficou muito legal E a pulseira Ficou linda Eu gostei Aí também tem Você colocou Tudo num portfólio Os desenhos Coloquei Colocou Aí esse aqui também Ah Esse eu lembro Também Ficou ótimo Aham Os brincos Dois modelos de brinco Quando a gente foi fazer A parte do desenho técnico Milimetrado Aprender a fazer As facetas Aham Medidas Ah Eu lembro desse Esse brinco aqui Eu ia fazer ele Mas no dia de fazer Lá a gente Achei que pra mim Que é iniciante na joalheria Dá muito trabalho Porque eu mudei pra Ia ser Ah tá Ia ser muito Tem que ser um livro Mais avançado Ah nos anéis Os anéis Começou também Trabalhar A parte técnica Técnica Isso Aí eu fiz esse aqui Aham Ficou ótimo Ó a Camila Tá dizendo que ficou lindo Ai que bom Esse aqui Foi do exercício também Que você pediu Você dá uma ideia Para a gente poder fazer Em outras perspectivas É só a vista frontal Não era Na superior A superior A frontal E a lateral Isso mesmo Aham Muito legal Esse aqui é um anel Esse aqui é um anel Que eu ainda quero fazer Ele Quem sabe agora Ah tá E você já tem a pedra É redonda É redonda Já tem a pedra Tem né É um citrino Aham Ah vai ficar lindo Esse aqui Quando ele começar A fazer A aquarela Eu desenhei esse anel Aham É o que ficou mais perfeito Até hoje Nossa Ficou ótimo É Tinha começado a fazer Aí quando a gente Tava fazendo já A aquarela Eu fiz essa borboleta Como se fosse um esmaltado Ah é Aham Essa borboleta Eu também acho Que eu já postei Postei ela até hoje A visão A visão da live Também ficou ótima O esmaltado Também ficou ótimo É A pedra facetada Ele não tava tão boa Porque tava bem no comecinho Da parte de aquarela Ele não tava dominando tanto Esse aqui já foi Mais pro final A gente tava fazendo Aquarela Com Espectro de esmaltado Ah é Esse ficou lindo Aham E no voto é vegetal A gente fica Dá um outro realce É Ficou lindo Vem ar no voo Também Isso Aliás Ar no voo É maravilhoso Nossa Nossa Nem fala Eu amo também Esse outro aqui também De aquarela Aham Esse ficou muito bom também Dá um destaque tão grande Nossa Fica lindo, né? Esse aqui também eu demorei Acho que do final de semana De uma quinta-feira Até Na terça-feira Fazer esse conjunto Foi Nossa Um tempão, né? É muita pedra Não trabalhando a nada Esse aqui também foi Mais do começo Ah é Esse também é Um exercício De pintura, né? Isso Esse aqui também Esse Também é ótimo Ah, a Erika entrou Entrou? Oi, Erika Foi a ajuda Que a gente fez Um exercício Ah, então É Esse que eu te dei Esse colar aí Que eu Que eu te dei De exercício Esse colar Foi um colar Que eu fiz Lá na saúde É, você contou na época Até você Põe um desse No seu Instagram, né? Foi Tem um parecido Ó A Erika tá dando oito Oi Tá joia Ó Ó É O setor que ela mora Ah é? É Ó Ó Érica A Nara é daí, hein? Que Goiânia A Nara desenha muito lindo A Erika falou Obrigada Ah, esse aqui eu tô fazendo agora Tá na oficina Ah Tá fazendo de prata Prata Ah, essa parte Ah, que legal É uma prata reticulada Que eu achei maravilhosa a técnica Hum Você faz a chapa Que bonito A chapa lisa Aí depois de pronta Você vem com o fogo Joga em cima dela E deixa a camada de cima da prata derreter Quando ela vai derreter Você vai levando fogo E o fogo vai fazendo esses desenhos Essa textura Hum Perfeito Olha que lindo A hora que estiver pronta Eu vou postar Ai, que lindo Esse aqui foi um dos primeiros Que eu fiz Antes de fazer o curso Bem A rosinha ficou Meia torta Mas graças a Deus O Orivis Teve boa sensibilidade E conseguiu reproduzir Ele fez Olha É mesmo Ficou bem legal Esse Orivis é bom Era um desenho Que era uma escada Ele conseguiu fazer Esse aqui também É o que eu fiz Antes de começar a fazer o desenho Eu tinha uma gargantilha de ametista Com prata E tinha também umas pérolas Eu peguei e fiz esse brinco Ah, tá Mas ficou ótimo, né? Ficou exatamente o desenho Ficou, né? Ele ajudou bastante Ficou ótimo Esse anel aqui Eu também já fiz ele Até postei no Instagram, eu acho Ah, foi Eu vi Com Jade, né? Isso Ficou muito bonito Ah Esse aqui também eu fiz Na oficina É um pingente Com pedra da lua Ai, pedra da lua Aham Deixa eu mostrar Ai, ficou lindo E o desenho é bom Porque você faz Mas na hora de executar Você vê algumas dificuldades Você muda algumas coisas Aí pode ajudar a gente também A pensar nessa parte Esse aqui foi o primeiro brinco Que eu fiz Ah Entendi Legal Até postei também Eu achava Um vazado, né? Aham Aham No curso a gente também fez Desenhar algumas diárias Ah, foi Aham No terceiro módulo, né? Isso E nós no terceiro Foi o quarto, né? É Aqui também Ah, essa ficou linda também E é bom E é bom que a perspectiva Muda totalmente Das outras peças Que a gente desenha, né? É Bem diferente, né? Aham Aham Esse aqui também foi bem no início A gente começa a desenhar brinco Aham Esse aqui foi um dos que eu mais gostei Ah, é Esse ficou lindo Esse tem um pingente também, não tem? Ih, caiu Ah, o brinco Aham Não tem um pingente? Esse não tem um pingente? Tem um pingente também Mas eu não peguei o desenho do pingente Mas tem também Ah, tá É Eu lembro Ah, esse aqui também Eu fiz um conjunto que você pediu Já no meio do curso É o pingente O anel E o brinco Aham Aí eu fiz o anel em perspectivas diferentes Foi Ficou ótimo Ah, na parte de anel Eu me surpreendi Quando eu consegui desenhar esses anéis aqui Foi Esse aqui é o anel É o que eu tenho Aí eu peguei De novo Para desenhar Eu achei assim que ficou Um sucesso Eu consegui desenhar desse jeito Ficou ótimo É Isso mesmo E desenho de observação É super importante Também, né? É um exercício ótimo Todos os caracteres da peça É E é bom que você também aprende Aprende muito, né? Aprende Não só do desenho Como da própria fabricação da peça Você vê as cravações Você vê os detalhes Para desenhar Esse aqui foi um esboço Que eu fiz Quando a gente começou A fazer os anéis Ah, foi Alguns eu pintei Outros não Aham A Erika falou Que a internet dela Está ruim Ah, esse eu lembro Aham Isso mesmo Vamos ver se agora Eu consigo colocar ele aqui Já esfriou Está indo O telefone Ou ele está Não, agora já esfriou Vamos ver se agora Eu consigo deixar ele Friou? Friou Tá Também, olha Pelo 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 nosso tempo aqui A gente tem Pode ficar mais 15 minutos Aí É Pelo tempo Que a gente tem No Instagram Mas se o telefone Estiver ruim Você me fala Bom, aí Agora Funcionou? Não Funcionou Então Eu queria saber Se alguém quer fazer Uma pergunta Ou perguntar Para mim Ou perguntar Para a Nara Alguma coisa Dos desenhos Das inspirações Da Nara Ou do nosso curso Podemos deixar Esse finalzinho Aqui Para quem quiser Fazer uma pergunta E a gente vai E a gente vai falando Mais alguma coisa E você tem desenhado Frequentemente? Tem? Não Tanto como antes Porque agora Com a parte do tempo Eu estou dedicando A parte da oficina Mas tinha desenhado Mas tinha desenhado ainda Algumas vezes Eu vejo Alguma joga Alguma peça Assim que eu gostei Eu vou lá E tento fazer Uma inspiração Em cima dela Aham Não É importante Não parar Não parar De desenhar Não Para não Senão Vai Aquilo vai Vai esfriando E tal Não é legal É bom É É bom Estar sempre fazendo Sempre desenhando Agora É aquela coisa também Quando a gente gosta Desse Desse assunto A gente está sempre Interessado Está sempre procurando Alguma coisa Tem sempre algum livro Tem sempre alguma coisa Na revista Algum negócio assim Que chama atenção Então É Aí Continua Com o seu Caderninho Sketchbook Com certeza E vai E vai E vai desenhando Não para não Eu já até comprei Um segundo caderno Já? Ah que ótimo Isso mesmo E lá na aula também A professora tem muito material Impressa de vez em quando Alguns livros Revistas É ótimo Ah Ajuda a gente a Ter ideias novas Ver coisas diferentes Ah Ah que bom Que bom E você pensa em fazer Uma 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 coleção Assim Ou você está fazendo Por enquanto Peças Separadas Assim Avulsa Por enquanto Avulsa Porque o curso Também tem uma sequência Que você tem que fazer Com livros de dificuldade Cada vez mais crescente Entendi Mas assim que eu terminar Eu pretendo fazer uma coleção Entendi Ah é Eu acho que Vale a pena Você já escolheu um tema Que nem a gente trabalhou No módulo 1 Isso Você escolher um tema E fazer uma coleção Não precisa ser uma coleção Muito grande Pode ser Mais ou menos Como aquela Umas 10 peças Ou talvez até um pouquinho menor Para começar Menor É Verdade Isso mesmo Mas que bom Eu estou gostando de ver Estava na maior produção Tanto de desenho Quanto de peça Ajudou muito o curso Né Que bom Vale a pena Eu estou contente Eu estou contente Bom gente Vamos lá Alguém quer fazer uma pergunta Agora está Podemos perguntar Alguém quer perguntar? Ó O tempo vai acabar já já Vou deixar uns minutinhos aí Para alguém perguntar Hein Erika Quer perguntar alguma coisa? Vocês podiam se conhecer né? Vocês estão pertinho Uma da outra Trocar umas ideias Trocar umas ideias Né Isso mesmo A Erika também desenha a beça É Desenha Eu vi os desenhos Gostei bastante Você viu? Você viu naquele dia? Você viu a live toda? Aham Viu? Ah então Nossa Muito legal Você também postou alguns dela No Instagram seu né? Postei 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 também Postei também Já vi que Já vi que a galera aí de Goiânia Ó Pega no desenho mesmo Quero dizer para a Nara isso Que precisamos nos conhecer Viu? Exatamente Tá vendo? É isso aí Estão aí pertinho? Pois é Ah então Moro na mesma cidade Isso mesmo Né? Você tá pertinho do bairro Que a Erika mora né? Isso Né? Moro na Vila Nova Ela no Jaó Não é no Jaó? É Eu acho que é Isso mesmo Bem pertinho Olha aí Que oportunidade Muito legal Poxa Olha Eu não sei Mas eu tô achando que não Vai ter perguntas A gente tá esperando aqui Até agora É Acho que tá Outro dia Outro dia eu fiz Eu fiz uma Não sei se você viu Uma não Acho que foram duas Duas lives Desenhando É Não sei se você viu E Aí É Ela falou que mora no Jaó Isso mesmo Isso mesmo Aí depois Eu até ia pedir uma sugestão Assim Depois Ó A gente vai se conhecer Assim Ah Tá vendo? Então Aí depois Eu também queria sugestões Assim De De Live Desenhando É Também algumas ideias Assim Porque Depois Vocês me sugerem aí Algumas coisas Pra Pra fazer Né? Na live Eu tava fazendo Eu tava fazendo Ilustrando o livro E Aí Tô aqui Com mais Algumas Algumas Ideias Também Mas Assim Quanto mais A gente fizer Melhor Né? Porque Vai Cada dia Um pouquinho Eu também Queria fazer Uma Que eu acabei Não fazendo Aliás Essa semana Não consegui Fazer Uma live Com aquele Painel O mood board Né? Com aquele Meu Meu Que eu tenho Grande Que é um cadernão Todo Com as colagens Mas Eu também Queria fazer Fazer Uma Fazendo Um Né? Muita gente Faz no computador Faz no Canva Né? Faz aquela Aquela colagem Faz o painel No Canva Mas Eu tava Querendo fazer Uma Manual Mesmo Sabe? Como aquele Do meu Do meu Caderno E era Como se fazia Também Né? Antes De usar No computador A gente Fazia na mão E aí Eu pensei Em fazer Também Porque Eu acho Que é uma Ideia Legal Fazer Uma Uma live Com essa Com essa Montagem Né? Do mood board Ótima 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 ideia Faz Que eu já tô Lá Assistindo Opa Beleza Então Estamos acabando Pouquinho Tempo Gente Pouquinho Tempo Nara Foi ótimo Adorei a nossa Live Adorei ver os seus Desenhos de novo Obrigada É Continua Não Não para Ó A Erika Falou muito Legal Professor Então Adorei Adorei Adoro Ver os seus Desenhos Acho que você foi Super Hiper Dedicada No No curso Muito legal Mesmo E não para Não Pelo amor de Deus Continua aí Firme e forte Firme e forte No 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 batente Pode deixar Eu que agradeço Não Imagina Então Gente Ó É Nosso tempo Agora vai Vai acabar Mesmo Então Já vi que Não vai ter Pergunta Se alguém quiser Perguntar Depois Pergunta Na caixinha De pergunta Do Do stories Eu respondo E Depois Essa live Vai estar Lá no meu Canal Do youtube Que eu estou Colocando todas As lives Lá Quem quiser Assistir De novo Né E também Quem quiser Seguir o canal Segue lá No No youtube Tem o link Para entrar Lá na minha Na minha Bio Mas o canal Eu tenho o meu nome Né Luciana Prezo Então Não é difícil De De me achar Lá não Então Nara Nós vamos Vamos encerrar Aqui Vamos Encerrar Fechar Aqui a Nossa live E Muito Obrigada Você ter Topado Fazendo Essa live Hoje Foi ótimo Foi muito Bom Que todo Mundo Viu Também Conheceu O seu Trabalho Seus Desenhos Conheceu A Erika Já Já Conheceu A Erika Pronto Então É isso Então Nara A gente Continua Se falando Depois Brigadão Eu que agradeço Adorei Foi muito Legal E A gente Continua Então Se falando Depois Tá bom Pode Deixar Vamos dar Um descanso Aí Vamos dar Um descanso Para o seu Telefone Também Pode Deixar Obrigada Tá bom Então Eu vou Encerrar Gente Tchau Boa noite Para todo Mundo Beijo Tchau 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 Tchau